O L da Silva Oficial Beijão, nega, de São Sebastião Quem mais incentivou o L A começar nesse meio da música Como é? Quem mais incentivou o L A começar nesse meio da música A investir A investir Eu acho que é começar Desde o comecinho, né, eu acho O meu, que nem eu falei, o Maestro Jorge, né Hoje em dia não se encontra mais entre nós Como era o Maestro Jorge com você, assim Ah, era bem Bora Tal dia tem aula, bora Se dispôs a me dar aula Tipo assim, sem Sem custo nenhum, não venha Como eu já Como eu já te Como eu participei, né, me viu crescer e tudo mais Num coral É família Era compadre da minha avó E tudo mais Já, já tava ali, né Aí pronto Ele foi o maior incentivador, assim Até o tempo E eu acho que Da onde ele estiver, né Eu acho que ele tá muito Acho que tá feliz Tá feliz Fora aí, ele teve mais alguém que incentivou E você disse Hoje, pra você lembrar Caramba Se não fosse essa pessoa Eu não dava Carlinhos Lucas, né Esse estralo, sim É, depois de Maestro Jorge Carlinhos e Lucas Carlinhos e Lucas Carlinhos que me jogou, né Assim Porque eu acho que Foi uma oportunidade, né Esse meio foi uma oportunidade muito legal Você pergunta isso aí, Clóvis Quando foi que você parou e pensou Eu quero começar a cantar publicamente e sério Quando foi que você parou e pensou Eu quero cantar publicamente E agora eu vou levar a sério Faz muito tempo não, viu Foi recentemente Foi recentemente real Acho que quando eu caí na real, né De tudo que eu já tinha passado No processo da dupla Que eu vi que era melhor trabalhar Sozinha, né Só tendo a responsabilidade Tipo, olha, isso aqui só sai Se depender de mim Hoje eu tenho isso pra fazer E se eu não fazer, não sai Ao invés de estar tipo Olha, tenho isso pra fazer E só vou fazer se fulano for também Ah, essa é a diferença, entendeu Ah, eu preferi melhor Não, vou trabalhar comigo mesma E que só vai depender de mim Se for pra gravar um vídeo Vai ser eu Não vai ter o... Entendeu? E quando foi isso? E quando foi isso? Recentemente Eu acho que faz nem dois anos na real Como eu falo Eu era muito assim Ainda sou a voada Mas hoje eu tô mais pé no chão Mas tipo assim Não, eu quero levar a sério Entendeu? E dentre esses outros Já apareceu algum outro empresário Entre aspas Pra querer gravar Que você faça alguma coisa a mais Seja no YouTube Seja em outra plataforma digital Ou foi só esses Meio que ensalafrário Vamos assim dizer Não, eu acho que Eu acho que por mais que Que aparecesse Eu acho que Tá, e a gente acabou expondo, né? Essa situação que a gente passou Então eu acho que Houve meio uma 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 porta A porta se fechou E eu acho que Meio que impediu De outros virem Você acha que rolou isso? Eu acho que rolou Até porque Hoje eu tô trabalhando Com esses dois rapazes O Guilherme e o Yuri Mas assim, é de boa A gente tem nada assinado Me ajuda Agradeço muito a eles Mas E é Tipo, na mesma idade Que a minha A gente tem Cabeças Cabeças Iguais, né? Pensar iguais E é isso Porque tá com alguém Que também não pensa Mesmo propósito Que a gente, não é? É porque assim A gente sabe que nesse meio A gente Além de tá Olha Vamos crescer Vamos isso Fazer aquilo Mas tipo Vamos crescer Vamos fazer aquilo Mas pé no chão Vai ter Vai ter essa dificuldade Possa ser que dê certo E possa ser que não dê E já com O primeiro lá, né? Só Só as bonitezas Só maravilhas Não contava a parte Entendeu? E agora trabalhando Com Com o Guilherme Com a G-Show E com o Yuri A gente Se entende O problema de De pessoas assim Que só Diz Vai Nós vamos conseguir Nunca acreditar Que tudo vai dar certo Só Não Vai Só acreditar Só dizer que vai Que vai Que vai Não Tem que dizer Vai Mas no caminho Pode ter algumas pedras Nós vamos tirar juntos Nós vamos conseguir vencer Mas não sei se vai dar certo Não, a pessoa tem que ver isso Não é só dizer Não Vai Vai Não 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 É só assim Não Nada É flores Não A gente vê o campo Nem tudo é flores Mas no meio tem algumas bichadas No meio tem alguma coisa pegando ali Então tem que dizer O que vai acontecer O que não vai acontecer É É um processo Não Hoje nós vamos gravar um CD Mas nós não sabemos se vai estourar Mas nós vamos gravar Vamos esperar Exatamente Hoje eu tenho a noção Entendeu? Confir Eu acho que por isso que eu Me dou bem com os meninos Porque a gente tem muito isso De poli Deus tem o melhor Vamos fazer E vai ser o que Deus quiser Tá? Agora Pé no chão É andar com pessoas Que sonhem, né? Com você Que lhe leve pra Grandes altitudes É Como é Voar com Voar alto Voar com Águia, né? Se você é águia Voe com águia Se você é um leão Ande com leão É porque o mundo da internet O mundo de jogos O mundo de Futebol O que for Música Na internet Do nada Pode virar Assim, ó É muito rápido Um exemplo Esse podcast Ele pode Então a gente não sabe O dia que vai ser É justamente Se a gente soubesse O dia que era A gente ia aprontar Tudo certinho Mas nem por isso A gente vai ficar Não, não deu certo ainda Se lamentando Se lamentando Por algo que Não devemos nos lamentar Por nada Porque temos Deus Então temos que confiar em Deus E sim Sem esquecer De buscar E você só vai saber Se vai dar certo Se você passar Se você tentar Entendeu? Gente, eu vou fazer vocês aqui Muita gente tá entrando Na internet agora Pensa que Ah, já tô três meses Fazendo um vídeo aqui Ninguém me notou Mano, é oito anos É cinco anos Se você der só Se você fizer um vídeo viral Você estoura Justamente Agora a gente batalhou muito ainda E a gente não chegou lá não Todo dia batalhando Fazendo um vídeo Nós matamos um leão E um gigante por dia Aí a pessoa chega agora Três meses fazendo stories Caralho, aí o Carlinho Mas não me notou Caralho, aí fulano de tal Não me notou Calma aí, pô Tem que lutar muito É como a gente diz Acredita, colega Que é tudo no seu tempo No tempo de Deus Agora se você buscar Se você perseverar Correr atrás Mas se você ficar ali Na sua zona de conforto Que nem diz Vini E não procurar Se aprimorar Pra chegar no Denominador comum Você vai sair da mesmice Porque você vai continuar ali Se você não se levantar Pra andar Ou seja, pra fazer o que for Fazer por onde Você não consegue chegar Em lugar nenhum Então você tem que buscar Você tem que estudar Você tem que ouvir o outro Pessoas que querem levar pra cima Pessoas que vêm pra somar Não pra sugar Como tem muita gente aí Que só chega pra sugar Chega pra sugar Então não sabe Se afasta Se afasta Se afasta Aprenda a dizer não Aprenda a se afastar E a gente só Só reclama Só fala E que só chega pra você Quando você tá Não sei o que Ah, só por exemplo Meu aluguel acabou Véi É muito rato Ande com pessoas Que sonham Porque quem sonha Quer realizar Então se você Andar com pessoas Que sonham É bom isso Agora andar com pessoas Que não sonham Que não Não é perseverante Não quer nada na vida É perdido Vai seguir o mesmo rumo Vai seguir o mesmo rumo Vai continuar na mesmice Vai continuar ali Daquele jeito Sem prosperar Então se você anda Com pessoas que sonham Essas pessoas Que vai Alavancar A vitória Que a vitória Não só depende Dos outros Dentro de você Depende de Deus De você Da sua força de vontade Das pessoas Que estão ao seu redor Então é isso galera Que podem ajudar a crescer na vida Tem que ter pessoas E aí Sozinho Você pode chegar lá Agora demora muito E você com outras pessoas Até chegar rápido Mas não vai ter o prazer De ajudar o próximo Porque na vida Você não nasce pra servir Não serve pra viver É verdade Você tem que servir Pra ajudar os outros Pra viver bem Já volto no assunto aqui agora Quando você Separou do seu Do Do sócio Do sócio não Do Empresário Não empresário não Do cara da banda Que que é Da banda O menino Rapaz Você pensou que carnaval Agora eu tô sozinha Não vai dar certo Ave Maria Eu não vou dizer Dizer Não é Fiquei bem Fiquei bem É só foda Rolou esse negócio Fica Desanima Entendeu Passei um bom tempo Assim Mal Dizendo Meu Deus E agora Apesar que Eu já vinha percebendo Que Como é uma relação Né É uma relação Querendo ou não Porque você Você começa a conviver Com a pessoa A compartilhar Coisas Porque o trabalho Você começa A compartilhar Aí É Pra mim Foi um choque Apesar que Eu já Esperava Né Isso Mas pra mim Foi um choque Alguma coisa aí Aí pronto Oi gente Gente Inscreva no canal Arrasta pra cima Deixa o seu joinha Ative o sininho Porque é de suma importância Quer virar um membro? Oh 7 E noventa E nove Vai ter selinho O seu nome vai ficar Na live aí Ixi Maria Quase Nossa senhora Desse jeito Tem que me faltar Desgramado Continua do mesmo jeito Vamos levar a live Deixa pra lá Já estamos aqui Deixa Oi Tá normal? Tá normal Gente Então vamos continuar Ó Bota com o seu cabelo Deixa eu ressaltar um negócio Pra vocês Podcast Não é Entrevista Não é Ficou massa agora Oi Ficou legal Não é botar ninguém na parede A gente recebeu um comentário Bem assim Ah esses entrevistados Precisa ter uma pauta Pra não ter Não tem nada na minha mão É história É conversar o que vem na cabeça Porque aqui não é entrevista Eu não vou botar a janela Numa saia de roda Tá Aí Teve um comentário No Paulo Que perguntou bem assim Ah você não falou De fulano de tal Da polêmica Eu não tô aqui pra isso não Se quiser falar da polêmica Fala Se não não fala Depende do convidado Era pra gente falar isso No começo da live Podcast Não é entrevista É bate-papo Mesa de bar Amigos conversando É uma conversa Comendo Liberdade O que o convidado quiser falar Ele vai falar É Não vai ter pauta Pra eu dizer Janiele Como foi Você participar Não sei o que Não tem as perguntas Se quiser E vai Entendeu Isso que é o legal De deixar o convidado à vontade Então Falar em perguntas A gente vai fazer uma agora Tem uma aí O microfone tá ok aqui Gente E relaxa Que é assim Ao vivo Pode acontecer tudo Até tudo como nada Pode acabar a luz Pode acabar a internet É E não é só o nosso podcast não Até os grandes Que investem milhões Assim cai Do nada Puff Não